O que é a Kriptonita? O que é a Kriptonita? Foi engraçado, o pessoal curtiu... E o velhinho olhando o teu passaporte com a lupa? É, com a lupa, foi bem engraçado. Passapenda onde tu era, né? Aí eu falei que eu era superman brasileiro, ele falou, mas a gente mal vindo e fica lá? Eu falei, fica, né? É isso aí, tá paga a aposta, eu vou tirar essa merda, já joguei, já caí. Ele também vai jogar, ele vai fazer uma aposta comigo, não sei qual, que um dos dois vai jogar um BSOP com essa roupa aqui, com essa mesma roupa. É, tem que aproveitar o... É, vamos, vamos, e temos que usar, né? Investimentos, né? Então nós vamos fazer o best... Honestamente, eu não quero usar mais, porque ela não regulou, viu, cara? Ela não regulou, não regulou. Não, mas quem sabe no BSOP? Eu perdi metade do meu stack no par de valete e depois... Tudo no iZR. Foi tudo no iZR. Mas você vem de consolo, eu perdi tudo no iZR. E dei muito azar, na minha esquerda tava Decano e Gabriel. Perdeu pra quem? Foi pra um brasileiro? Não, foi pro francês, que pegou a lupa. Que pegou a lupa, o velhinho? Filha da puta, francês, safado. Falou. Você acabou de dobrar ele. Vou dar um tapa sem cair, tá? Não, filho?